Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar umas skins bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%, você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 100. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E para cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço para ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição. Clica no link, loga com a sua Steam. Aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Pessoal, eu tô aqui para avisar vocês o novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos anais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter sorteio de um alto de fogo aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamarem e o pessoal não consegue achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta. Não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo. De cada vídeo vai ser uma parte. E o cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escreveu o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar o que pediu o trade link e assim que liberar essa off, no caso essa daqui, essas daqui que eu tô aqui, liberam o dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 off pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí. Então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver qual a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Fala aí, pessoal. Beleza? Então, mano, vamos depositar aqui 3 do alinho agora na conta do inscrito aqui no desafio que é o seguinte. Vou depositar um gift card 3 do alinho na conta do Henrique, tô ao vivo aí na Twitch. Quem quiser um salve, manda um salve aí. Talvez esse vídeo vai pro YouTube, talvez não, talvez sim, talvez... Talvez, talvez, tá ligado? Manda um salve aí quem quiser aparecer no vídeo aí, velho. Reflex da janela, capa, beleza, mano. Quem quiser aparecer, dá um salve aí. E, mano, se eu ripar, se eu não profitar, eu vou depositar mais 3 do alinho e deixar pra ele abrir aí. Mas eu vou profitar, vamos dizer que ele vai ser no profit aí. Lembrando, eu vou estudando 3 com bônus 4.2, tudo assim, mais 3 do alinho e profite, beleza? Bora, Yudson, bora. Salve, mano. Salve todo mundo aí. Biel, Shark, Biann, Biel, PRS, Brick, Henrique. É esse Henrique aqui, guys, que eu tô depositando, beleza? E bora lá, então, manos. Bora lá, então. Cara, vou depositar aqui, tacar o gift card aqui. Claro, código amigo, né, mano? Melhor pode ser ganha. E você ainda pode ganhar o brinde, Henrique. Pode fazer o formulário lá. Vem aqui depois, tira a print aqui, ó. Vem aqui, ó, tira a print aqui do seu histórico de depósito aqui e tal. Tira a print aqui. Acho que ele nunca depositou no site, ó. Nunca depositou no site? Não, depositou assim uma vez já, com o código Felps, beleza. Felps é God também. Depostou uma vez com o código... É, o Felps é God também, beleza. Aí você pega aí o seu histórico de pagamento, tira uma print, faz o formulário lá que você utilizou o código amigo, que você vai ganhar o brindisão, beleza? Bora lá, guys. Bora lá, bora lá, bora lá. Manos, tamo aqui com 3,51, beleza? 3,51 na conta do Inouzeira. Fiz um desafio pra ele. Caso eu não profite na conta dele, fiz esse depósito aqui, a gente vai... Tá... eu vou tá dando mais 3 do alinho pra ele, beleza? Nosso objetivo é profitar com 3,51. Bora lá, eu confio que a gente saiba o Profit hoje aqui na conta do Inouzeira. Vou começar abrindo uma caixa do Rebada. Tá, deu ruim, beleza. Começamos... A gente vai pegar esse 3 centavos e vamos colocar no upgrade aqui pra 43 centavos. Será que a gente ganha? Vamos ver. Não, não ganhamos, beleza. 3,21 ainda tem chance de agitar um Profit top. Mano, 3,21 faz muito tempo que eu não abro com um pouco de saldo, hein, mano? E vamos ver o que eu faço, velho. O que eu faço? Mano, eu posso arriscar e abrir uma caixa meio carinha pra optar ou posso ripar? Mano, eu vou abrir uma caixa de urso, porque eu vou numa caixa de urso, velho. Tô sentindo que vai dar bom, velho. Tô sentindo que vai dar bom. Não sei dizer. Tá, calma. Por enquanto tá... Olha pelo follow ali. Por enquanto tá... Tá elas por elas. Vamos ver. Por enquanto tá elas por elas. Relaxa, Brick. Relaxa, mano. Beleza. Shapewood, 2,3. Mano. Easy Profit, 4,58. Depositamos 3 dólares. Vamos... E 4 centavos. Mano, 4 centavos. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos dar uma de José? Vamos dar uma de José? O José lá do... José Alberto do nosso... Nosso WhatsApp lá. Bora lá. Será? Será? Pra quem não sabe, tem um inscrito que toda vez ganha esse daqui, velho, assim, velho. Não, vamos tentar menos, vai. Assim também já é... Já é demais, né, velho? Aí, 2 para 1 centavos, vai. Vamos lá. 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 Beleza, não veio, manos. Gastamos, então, um gift card de 20 reais aqui na conta do Snowzeiro e vamos ver quantos reais nós conseguimos aqui. Pediu pra trocar Snowzeiro? O que você quer? Você quer uma Mac 10, uma Glock, uma Tornado? O que você quer? Uma Imperial Dragon? Só escolha o que você quer aí, mano. Relaxa, bugado. Relaxa, bugado. Isso aqui é uma Alp Capilar? Só vamos ver o seguinte, mano. Vamos ver se o preço dessa Alp tá compensando. Sempre, guys, antes de tirar alguma espinha do site, aprendam. Sempre vejam aqui no SES Voice Test e vejam se o preço tá combinando, que às vezes vem um pouco mais barato, às vezes vem mais caro, beleza? Ó, 2 dólar, ela vai ser uma Factory New ou uma Well Warned. Pode vir Star Trek Battle Square, mas é difícil. Então sim, é Profit. É Profit. Vamos pegar uma dela, então. Agora, se ela vir, ó... Se ela vir em Star Trek Battle Square, o que você faz? Cancela e espera pra puxar de novo. Link de transação inválido. Beleza, peraí. Salve, BRTBash. E, guys, agora, finalizando aqui, eu vou sortear a conta de mais inscritos pra depositar, beleza? 5 centavos pra tentar mais um upgrade, mano. 5 centavos, vamos tentar aqui que nem o José, cara. Eu vou tentar, vou na loucura, velho. Na loucura, Imperatriz. 1 centavo. Uma hora a gente ganha. Uma hora a gente ganha. Salve, BRT. Valeu pelo foro, Leandro. Ele tá jogando automaticamente pra 2 dólares, né? Sorteio de que, mano? Eu vou... O ganhador vai me passar a Steam e eu vou depositar 3 do Alinho no CSGO.net. Se eu não profitar, eu deposito mais 3 do Alinho e deixo que ele aplique. Entendeu? Quase. Beleza. Vamos ver se chegou as duas skins. Vamos pedir essa daqui. Pede pra trocar. Pê 90 é ruim. Pede pra trocar. Beleza. O que você quer, mano? Tem algo em momentum. Tem aqui na N2 Injector. Tem M4. Tem um personagem aqui. Qual que você quer, mano? O que você escolhe? É só tá no chat, o Shark. É só tá no chat, Leandro. Algo em momentum é bonita mesmo, velho. Vou pedir ela aqui. Beleza, mano. Chegou pra gente a Alpe Capilar. Ela veio nova de fábrica e veio 2,66. Beleza. Lembrando, eu depositei um gift card de 20 reais na conta dele. Vamos ver quantos que a gente vai tirar a skin pra Ed Profit. Vamos esperar chegar a outra aqui. Não quero, não. Relaxa aí, Brick. Relaxa, cara. Você já se confessou, acabou, mano. Relaxa, relaxa. Eu não sou... Eu não sou Jesus pra ficar julgando ninguém, não, cara. Relaxa. Vamos ver se chegou aqui. aqui, manos. E a AUG veio... veterana de guerra, mano. Veterana de guerra. Momento. Essa AUG é aquela AUG que pode vir até 300, 600. É, veio no preço, veio no preço. Veio no preço. Beleza. Veio um pouquinho mais barato, mas a outra compensou. Mano, a gente gastou 20 reais depositando, a gente ganhou 11 mais 15. Ou seja, ganhamos aqui 26 reais e gastamos 20. 6 reais de profite. Só isso? Não. Com 3 dólares depositado, você ainda ganha um brinde esse mês, com o formulário atualizado, de 10 reais. Ou seja, 36 reais, cara. 36 reais. 16 reais de profite. 20 reais de depositado, ele ainda ganha 16. Ganhou 16 a mais, cara. Só profite, cara. Quase o dobro. Quase o dobro. Então é isso, manos. Lembrando que vai direto, vai ter no Discord e na live. Quem quiser entrar no Discord vai ter um sorteio de 3 dolinhos. Eu tô com muito foda de 3 dolinho aí, que o gringo arrumou pra gente aí, velho. Graças. Então, mano, fiquem de olho aí, cara. Bora lá, velho. Bora lá pro próximo. Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês. Novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos do é mais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter um sorteio de um alto fogo aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamarem e o pessoal não consegue achar muito pode ver que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Já aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte, e o cada vídeo uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho, a resposta. Eu vou comentar o que pediu trade link, e assim que liberar essa off, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 altos pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... Não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí. Então aproveitem, porra, e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde, e quem não tiver qual condição a gente tá utilizando, tenta aí ganhar aí no vídeo, porque a chance de ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então.